Olá pessoal, aqui é o Sharp, sejam bem-vindos a mais Final Fantasy X-2. Estamos hoje... Acabei de compreender uma barrinha, mas você fica salivando. Não é muito legal. Mas nós vamos para a Clique, nós vamos lá para Mission Rock Road. Vamos lá. Tem missão aqui, aparentemente. Olá, Mission Rock Road. Ah, são aquelas creeps de novo. Talvez há uma esfera aqui. É a nossa vez para fazer o seguinte. Bom, eu estou bem equipado. A Riko está com o Gunner White Mage Warrior. Hum... Acho que, por enquanto... Olhar já troco depois. Mas é, estamos aqui. Mas é claro que não. Você é o Yaibal da Youth League. Você é o Yaibal, não é? Você está na Youth League. Take it from here. Nós, a Youth League. Para melhorar a nossa compreensão de Spera's pastas. Vão para permanecer vigilante em nossa procura... For Ruins e Spera's pastas. Então, você está pronto para ir para o Gauntlet? Entendido. Espere de encontrar fiends até que você tenha chegado à proximidade do lift. Fique o caminho por eles e passe para a Headquarters. É isso. Boa sorte. Clasco? Clasco. Show-lhes o caminho. Claro. Claro. Aqui, por favor. Sim, vamos pesquisar um baú. Por que eu faço isso? Tipo, eu como alguma coisa... Uma coisa que eu não devia ter feito. Eu não vi. Eu olhei o nível dos inimigos aqui. Eu não vi. Porque lembra que tem os... É, eu não vi. Ok. Nossa, que lugar escuro. Meu pai do céu. Por que está tão escuro? Espera, você é quem? Você é Rico? Por que está tão escuro? E você é a Chipchote? Na verdade, eu preciso da minha Maga Negra. Por que está tão escuro? Jogo, por que está tão escuro? Ela já se tornou Maga Negra. Eu não estou enxergando nada. Red Elemental. Principalmente água, né? Agora ela se tornou. Conseguiu. É isso. Water? Você tem Fire. Você tem Fire. Você não está me ajudando muito. Yuna, você... Você também não vai me ajudar muito. Talvez como dançarina. Yuna como Maga Negra, a gente não viu ainda, né? Ué, não é água? É gelo? Água não deu nada. Eu não estou enxergando nada. Meu Deus do céu, está tudo escuro. Por que jogo? Não dá pra ver ela de Maga Branca. Olha que fofinha ela de Maga Branca. Mas é uma pena que está tudo muito escuro o jogo. Exatamente. Yuna, dançarina. E eu não enxergo. Isso tudo nos primeiros inimigos. Ok, tchau. E eu não adimora a Branca. No escuro. Quem teve essa ideia? Sério, por que vocês fazem isso? Eu tenho Dance of Silence. Eu só tenho The Darkness ainda. Eu só tenho Darkness ainda, mas eu tenho um Thunder. Ice, ice, baby. Yep, era Ice. Ok. Por que está tudo tão escuro? Tá, desculpa eu ter gritado. A Yuna, dançarina. Samba of Silence. Você está quase aprendendo. Talvez seja bem útil aqui. Eu não enxergo nada. Meu Deus. B. Ah, aqui. B. Isso é para dar, tipo, imersão? Porque, ah, você está no lugar que era fundo. Então você está no lugar escuro? Não, não faça isso. A gente não precisa desse... A gente não precisa desse tipo de imersão. O que estão vocês? Voltem aqui. Voltem aqui vocês dois. A gente não precisa desse tipo de imersão. Olha, agora está tudo tão claro. Tudo tão saudável. Tão bom. Eu diria. Dá Blizzard em todo mundo. Você dá Thunder em todo mundo. Por que não? Tão saudável. Olha só que cores... Cores bonitas. Ai, ai. Por que eles fazem isso? Nunca entenderemos. Muito bem. Grande Maga Negra. Era só disso que eu precisava. Ok. Voltem aqui. Eita, eles caíram aqui. Olá. Olhar. 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 Eu vi um baú. Eu vi um baú. Aí, ó. Começou de novo esse negócio de ficar escuro. Ah, é porque eu estou embaixo da... Tem um caminho aqui. É porque eu estou embaixo das pedras. Ó, isso me deixa escuro. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Peço pelas escolhas. Ai, ai. Eu estou muito salgado hoje. Salgado. É isso que eu digo de... Aí, dança aí, vai. Apesar que o Blizzard agora vai já... Acabar com o nosso problema. Yep. Magos negros, senhoras e senhores. Enquanto isso, ganhando coisas. Diz se vai ter um baú aqui. Eles... Não me dão um baú aqui. Ah, escuridão. Eu vou ter que... Eu não consigo ver com essa escuridão. Ah, eu tenho que vir para baixo agora. É isso que você está dizendo. A câmera muda e eu não consigo enxergar. Ah... Ah... Eu acho que é para cá. Baú. High Potion. Eu acho que é para cá. Muito bem. Ah... Ah, save. Sim, por favor. Ah... Novo save, obviamente. Mas todo mundo sabe que a gente tem que fazer um novo save. E aqui nós temos... Eu acho que é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Eu não estou enxergando a entrada. Era aqui? Ah, eu acho que era aqui. É aqui? Ah, era aqui. Uau, estava na cara do negócio. É aqui. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Ei, eles derrotaram algo. Finders keepers. Mais uma esfera. De grátis. Para nós. E aqui temos uma porta. Onde a gente só acessa uma delas. Ok. Então nós temos que voltar aqui. Ah, oi? É claro que eu lembro. É claro que eu lembro. Como você está? Eu me juntei com a Liga de Média e isso me mantém bastante ocupada. Oh, eu sou um câncer de espéria agora. Ah, isso parece ótimo. Tentando um novo jeito de vida. Na verdade, Posse é um câncer de espéria agora também. Ele é o líder dos kindergarteners. Seja bom com ele se vê ele. Como é o Isaru? A Liga de Média descobriu esse lugar, você sabe. É chamado o Den of Woe. Ele foi fechado durante o tempo de Operation Miehen. E Isaru? Mas, ah, a fechada pode ser fechada com a combinação certa de espéria. Eu tenho medo de ser fechada com a combinação certa de espéria. Então, eu tenho que pedir para você ir embora. Eu me desculpe. Mas e o Isaru? Não? Não? Ok. Bom. Então tá, né? Bom, temos uma porta... Secrética. Que nós não sabemos o que fazer com ela agora. Então... E aí? Mas é, a gente usa aquelas Crimson Spheres que a gente pegou deles. Principalmente faltam... Ai, eu odeio esse escuridão. Eu odeio muito esse escuridão. Muito bem. Onde é que muda a... Oh! Eu não tinha vindo para cá. Ou eu não vi esse negócio aqui? Principalmente não, porque estava escuro. É, principalmente. É, agora está claro. Aqui. Qual que é a ideia? Beleza. Acho que é por aqui que eu subo. Eu acho que é aqui. Por que está escuro? Eu não entendo esse lugar. Eu definitivamente não entendo esse lugar. Oh! Tom Barris! Oh, não. Oh, não. Sai de mim. Tom Barris, não me encoste. Não. Ah, ok. Ele não é tão ruim quanto eu imaginava. Por algum momento eu fiquei com medo dele. Aether? Ah, talvez esse seja o negócio que eu teve e ia ter medo. Não, não é. Ok. Ok, eu dou uns Darkness. Ele tem guardia para Darkness. Olha que legal. Eu tenho um pouco de medo que esses caras podem dar um ataque. Tira 99999 de nós. Então, vamos tentar roubar ele. É. Não, você... Vira! Você, Yuna. Você que não está adiantando muito. É, ela está quase morrendo ali, por sinal. Vim de dinheiros. Poderê. Poderê. Ai. Ok. Você, Yuna. Ataca. Cura. Cura todo mundo. Rápido. De preferência. É. A Yuna se foi. É. Vai lá, Tom Barris. Dá mais uma cura. Uma pena que a Yuna... Ai. É, ele está tirando 117. Não é legal. É, também não foi. Ok, você. Vá para cá. Você. Vá para cá. E... Você. Eu ganhei um... Phoenix Down. Dá um curaga em todo mundo. Por que não? Você tem curaga? Horas. Eu acho que agora sim a gente vai conseguir. É. E ataca, e ataca. É. Pelo menos. Eu acho que assim a gente consegue sobreviver um pouco mais. É. Talvez. Você está tirando 82, Yuna. Sério que você está tirando 82? Swordplay Armor Break. Agora você tirou 90 e pouco. Ele só ia ficar fazendo isso, é? Que bichinho esquecido. Né? Quanto de vida você tem? Boa, Yuna. Não, pega. Não matou ainda, não. Eu ia falar, boa, Yuna. Mas não matou. Oh, bichinho que tem vida, hein. Oh, bichinho que tem vida, hein. Você vai falar contra o quê? Não sei. Mas acho que uns vigor. Acho que ia bom. Ia bem. Pam. Vigor. Eu não lembro o que o vigor faz. Ué, a gente só está atacando ele. Efetivamente. Caramba, ele tem muito HP esse bichinho. Rapaz do céu. Eles são conhecidos por isso. Tá, e pelo jeito ele fica indo pra lá e pra cá. Contra todos os bichinhos. Ele tá errando, eu acho. Tá tentando atacar eu, mas tá meio que bugando. Não entendi muito bem o que aconteceu ali. Eu acho que quando ele não tá querendo atacar, a defesa dele fica alta. Nem eu tô entendendo mais. Só sei que eu tô atacando ele. Definitivamente. Yuna. Será que você fica melhor de Gunner? O Gunner tá lá longe. Continua aí, vai. O Gunner tá lá longe agora. Mas eu acho que é um bom jeito. No momento. Ou a Yuna com uma maga negra só pra gente utilizar um pouco. Apesar é que vai ter só magias poucas. É. Não vai ter grandes magias agora no momento. Rapaz, esse Tomberry aqui tá... Bom, aprendemos Raging. Raging? Raging, Raging, Raging. Isso é bom. Enquanto isso a gente só vai aprendendo as coisas, né? Pã, pã, pã. Ok. Yuna. Volta pra... Não deve ser de maga negra só pra gente ver. Né? Por que não? A gente já tá aqui mesmo. Ah, tem que esperar ele atacar. Ok. A gente não te viu ainda de Mago Negro. Pã, nanã. Só pra gente ver. Ó, é bonitinha também. Mas eu devia colocar os habilidades dela mais próximas. Bonitinha também. Você tem... É, você só tem Fire e... Volta pra Gunner. Agora a saída do Mago Negro. Qualquer momento. Exatamente. Tchau. Bananã... Nanã... E Gunner? Que eu acho que vai ser mais eficiência. Vai ter mais eficiência. Aham. E... Não? O White Mage dá curado em todo mundo. Você ataca. Trigger Happy? Talvez... Tire mais. Que que isso faz? Tem que less physical damage. Pan. Ah... Pot Shot? 53. É. Eu acho que ainda assim o... O outro negócio... É impressão minha ou... É. Tá. Aí. Boa. Vai falar. É impressão minha ou o ataque dele... Nossa. Chefão final esse aqui. Chefão final, né? Chefão final, doido. Quantos de HP tem um bicho desse? É isso, Chefão final? É isso, Chefão final? É isso, Chefão final? Quanto de HP você tem? 9, 9, 9, 9? Eu acho que é 9, 9, 9. Esse bicho tem aqui. Eu começo a achar que é 9, 9, 9, 9. Esse bicho tem aqui. Porque ele não quer. Ele simplesmente não quer. Meu Deus do céu. Ok, eu volto quando eu derrotar ele, eu acho. Entrei na feira da fruta. Pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana. Só não tinha jaca do meu bem. Por que você tá falando bye e ele não tá indo embora? Minha nossa cenoura? É muito fácil. Eu consegui muitas habilidades dessa brincadeira. Mas minha nossa cenoura. Eu fiquei 10 minutos brigando com esse bicho. Rapaz. Pra que tudo isso? Não é não? Não precisa disso não, gente. Era só... Sei lá. Não precisa. Caramba, hein. Mas é, a gente ganhou várias habilidades nessa brincadeira. Isso foi bom. Isso foi bem bom, pra falar a verdade. Ah, não. Por quê? Ok. Tá, eu... Ah, é esquema? Porque, tipo... Ahn. Nossa, nem sei como é que tá a turma aqui agora. Pera aí. Riku, você tá... Ah, apesar que eu tô com a... Tô sem... Yuna, acho que você vai ter que ficar de maga por um momento. E alguém deu o Oversoul. É, o menino ali deu o Oversoul. Eba. Eba. Tem um elemento que tá com o Oversoul. Que legal. Hum, onde começar? Ah, Blizzard. É, tem um ali que tá com o Oversoul. Você é fire. Ah, você só tem isso, é. Sei lá. Ataca o elemento, vamos ver. É, 26. É. Eu acho que só rico... Tá todo mundo sem MP. Gastei tudo com aquele bichinho. Ah, Blizzard no outro. Menos um de cada vez, a gente consegue alguma coisa. É, foi ali. Consegui derrotar na base da... Da coisa. Não, eu dei fire. Eu dei fire nele. Vai, mata antes. Mata antes. Mata antes. Eu vou curar ele. Droga. Yuna. Eu vou curar ele, Yuna. Eu curei ele. É Blizzard. Era Blizzard que eu queria. É, esse cara conversou. Ele tem um pouquinho mais de HP. Pam, pam, pam. Agora vai, Blizzard. Bueno. É, ainda assim um pouco mais. Tá, só mais um pouquinho. Vai. Vai, filho de meu Deus. Vai, filho de... Eixo. Boa, garoto. Ganhando os níveis lindamente, hein. Mas, Yuna. Qual que é a outra? Sleep? Hum. Mas é, eu tô sem coisa. Preciso chegar naquele save. Num próximo save o mais rápido possível. Ah, é isso aqui. Sobe. Subimos. Diz que tem um save aqui. Não tem um save, mas eu acho que também não tem inimigos. Tá muito silencioso pro meu gosto. É, tem uma pessoa aqui. Oh, uau. Lady Yuna. É eu, Elma. É muito longo. Uau, você realmente mudou. Como você está? Nunca é melhor. Agora que eu estou na Liga Júlia, eu sempre tenho algo para fazer. Hey, você conseguiu passar por todos os fiends. Boa trabalho. Vamos, pique à frente. Agora que eu estou na Liga Júlia. Uau, olha você. Não é ruim, hein. Eu ganhei alguma coisa? Eu ganhei um Glass Buckle. Ok. E o Heart of Flame Garment Grid. Hum. Interesting. Primeiramente, o que é o Ble? O que é o Blocket? Guardia Against Poison. Hum. Hum. E o Garment Grid. Heart of Flames. Uh, pouquinho. Aham. Black Mages. Usa Fira, Firaga. Uh, peraí, peraí, peraí. Fira, Firaga. Talvez seja bom eu colocar em alguém que... Talvez nenhum, né? Como Gunner, Sangatriz. E eu usei a Festivalista, mas... É. Black Mage. White Mage. Talvez White Mage. Gunner ou Tiff. É, talvez seja melhor Tiff. Porque eu podia colocar na Rico, na verdade. Porque se eu for colocar na Rico... Tiff, White Mage... E... Pô, enquanto nada. É. Gunner, Songtress... Tô pensando. Talvez na Rico. Ela tá como Maga Branca, mas vai ter uma Maga Branca com... Ataques Mágicos. Bons. E não vai demorar muito pra, tipo, trocar de coisa. É. Rico, você é como aqui. E você já tem um... É. Talvez, 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 talvez. Hum. Mas apesar que... Se eu colocar na Rico... Melhor fazer isso aqui, né? Deixar ela como... Coisa, né? Sei lá. Sei lá. Sei lá. Sei lá. Tem algo aqui? Tinha um baú aqui. Favorite Outfit. Accessory. Por que que a câmera dá uma bugada muito louca? Eu não sei. Favorite Outfit. Guardia Against It. It Proof. É. É. Eu digo. É. Tá, vamos subir? Vamos subir. Com licença, gente. Por favor. Obrigado. E aí, beleza? Vocês estão bem? Estão bem? Tudo bem? Vamos subir. Como é que eu subo aqui? Up. Chegando no quartel general da Youth League. This is a Youth League Headquarters. The Youth League was formed a year ago by people who opposed New Yevon. Its members claim that in the hands of New Yevon, Spira would only repeat its past mistakes. Their leader is a former crusader named Nuge. Apparently he earned quite a reputation among the crusaders. Ah, não fique atacando eu. Não sei se pensa que estão fazendo. Ah, eu voltei. Mas é, Youth League, organização contra a New Yevon. Contra não, né? Mas em oposição a New Yevon. O New Yevon, o que eu falei, é o pessoal da meio que igreja passada. E que eles, é, meio que eles eram aquela a favor dos summoners, do sim e tudo mais. Mas aí eles tinham umas conspirações muito loucas no Final Fantasy X. E o pessoal daqui, eles eram o pessoal mais... Por que vocês estão me atacando com espada? Pessoal mais pé no chão, vamos dizer. Se eu não me engano, tem uma cena muito grande aqui que eu acho que eu vou deixar para o próximo episódio. Talvez. Então eu vejo vocês no próximo episódio. Obrigado por assistirem. Valeu. Falãos. 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 Falãos.